Principalmente pelo cuidado ao direito de nossas crianças e adolescentes. Nosso muito obrigado. Saúdo, dando boas-vindas à rede de proteção, os novos conselheiros, ou melhor, as novas conselheiras tutelares. Um grupo de mulheres guerreiras que assume essa missão de cuidar e zelar pelos direitos de nossas crianças e adolescentes. Gostaria também de que você estudar cuidasse também dos direitos das minhas filhas e dos filhos de cada um que está aqui presente. Desde segunda-feira, estão participando de uma capacitação oferecida pelo CNDCA através do Fundo da Infância e Adolescência, FIA, em parceria com a Secretaria de Atidência Social e o Centro Educacional São Francisco. Sabemos que não é fácil a missão, mas podemos contar com o CNDCA e esperamos continuar contando com o Governo Municipal para melhorar as condições de trabalho dos nossos conselheiros tutelares. Agradecer a Comissão da Eleção, que se dedicou a esse processo com muito carinho e responsabilidade. Silvana Pereira, a Alisson, Ana Maria, Cátia Braga e Ileide e aos demais companheiros conselheiros de direitos que se doaram nessa missão. E a Prefeitura Municipal de Cartias, que através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em nome do secretário professor Chiquinha, garantiu logístico e todo apoio necessário para que a eleição transcorrisse de forma tranquila, bem como na manutenção estrutural do Conselho Tutelaia e Cátia. Então, eu, Francisco Lanieri, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, representando o nosso presidente, Ana Maria Ribeiro, que se encontra fora da cidade em um curso de capacitação, e nossos colegas conselheiros do CMDCA, temos a honra e alegria de dar posse às novas conselheiras eleitas pela comunidade. Que Deus ilumine todos nós, força e muita fé. Muito obrigada.